Olá, também é no primeiro ano. Hoje a nossa aula vai ser de história e nós vamos falar sobre os indígenas, os índios, que em segunda-feira foi comemorado o dia do índio, dia 19 de abril, que os índios, os indígenas, os indígenas foram os primeiros habitantes a chegar aqui na nossa terra brasileira, certo? Eles vieram para viver em quê? Em Ocas. O que é Ocas, Tia Janinho? Ocas é uma casinha de falha produzida por eles mesmos. Eles mesmos que fizeram as ocasinhas dele, junto com quem? Com a tribo dele. Todo mundo tem uma tribo, lá eles têm um guia, nós chamamos de guia espiritual, que é chamado, sabe de quê? Seguia de pajé. Ele é chamado de pajé, mas também ele tem um líder, que é líder? Conhecido como quem? Por cacico líder que comanda eles lá, olha. E lá, todo mundo trabalha, vocês sabiam? As mulheres têm uma obrigação, que é de quê? Elas são responsáveis pela alimentação. Elas cuidam das crianças, né? E cuidam da alimentação, da agricultura, ela faz utensílios, ela faz utensílios, aquele negócio de palha, tudo que usaram palhas, eles fazem, quem fazem é os índios. E as crianças também trabalham lá, os índios pequenininhos e os idosos também. Eles são responsáveis também pela fabricação de utensílios, coisas feitas pelos índios, coisas feitas de quê? De palha. Eles mesmo fazem, né? Eles mesmo trabalham lá dentro da tribo, né? Os índios, eles utilizam diversos instrumentos. Eles têm as danças deles próprias, ó. E a gente botou até aqui, ó. Numa dança, os índios dançando, ó. Então, eles têm os instrumentos deles para trabalhar, que é aquela flecha. E uma comida que a gente adora, que a gente adora as comidas, as alimentações, que também foi, assim, os índios, né? Que trouxeram, assim, para a gente a manioca. O que é a manioca, quer dizer? A macaxeira, ó. É uma delícia. Lá os índios também fazem muitas coisas com macaxeira. Que eles plantam, a alimentação deles é essa, macaxeira. Eles fazem bolo de pino. Muitas comidas gostosas lá dentro da tribo. Que é uma... Muita gente mora junto. Muitos índios moram juntos. E eles moram nessas casinhas, ó. Feitas de... Palhas, tá certo? E longe, é muito longe. Eles moram, tipo assim, numa floresta bem deserta, assim. Num canto onde só tem trigos, onde só tem índios, índias. Tá bom? Essa foi a nossa aula de história de hoje. Agora, a nossa unha é de geografia. E nós vamos falar sobre o quê? Nós hoje vamos falar a paisagem e seus elementos. A gente já viu isso na unha de ciências. Mas hoje nós vamos ver na nossa unha de geografia. E o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor. Tá certo? E existem dois tipos de paisagem. Tem a paisagem natural. O que é paisagem natural, Tia Janine? Vocês lembram o que é paisagem natural? Paisagem natural é composto por elementos da natureza. Não tem modificações causadas pelo ser humano. Quem é o ser humano? O homem. Então, todas as paisagens, todas as imagens que a gente vê, que vêm da natureza, que não tem modificação do ser humano, do homem, nós chamamos de paisagem natural. Por exemplo, um rio, né? Um rio. As florestas que têm muitos matos, são o quê? Uma paisagem natural. E agora, Tia Janine, paisagem modificada. É aquela paisagem que foi modificada pelo ser humano. O que é o ser humano? O homem. Por exemplo, o que é que o homem pode construir? O homem constrói o quê? Estradas. Ele constrói o quê mais? Cidades, né? Eles compram para ele construir cidades. Ele tem que construir o quê? As casas. Então, as casas são paisagem modificada. Por exemplo, Tia Janine, trouxe um nome aqui. Construções. Construções. Será? Construções. 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 Vem de uma paisagem natural. É a natureza que constrói? Não. É uma paisagem modificada. Eita. E os rios? Rios. É uma paisagem o quê? Modificada. Vem da modificação do ser humano. Ou vem da modificação, sem modificar, pelo ser humano. Vem da de quem? Vem da natureza. Os rios. Deixa eu ver aqui. Tem outro nome. As casas. Quem é que constrói as casas? Será que é da natureza que as casas que a gente mora foi construída? Não. Ela vem de uma paisagem modificada. Ela precisa do ser humano para ser construído. E as flores? As flores, elas vêm da paisagem modificada ou da paisagem natural? Eita. Eu escutei alguém dizer modificada. É o ser humano que faz, né? Que constrói as flores? Não. Ela é uma paisagem o quê? Natural. Tá bom? Essa foi a nossa união de geografia de hoje. Tchau. 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 Obrigado.